E você tem os direitos do que para ver? Pois fala, eu tenho, assim, o Pasco e o Romero, e como fã do Roberto Carlos, tem que assumir, eu sou do Nordeste, tenho essa mistura do Pialim, eu tenho essa mistura do passional, né, daquela coisa mais romântica, então minhas músicas têm um pouco dessa linha do romantismo, não é político, é mais romântico, mas às vezes trabalham um pouco com humor, e às vezes com ritmos, e dessa vez não, dessa vez é passional mesmo, é Fernando Mendes, é bem passional, é uma coisa visceral, eu falo que os outros CDs brincavam da cintura para baixo, os CDs da cintura para cima, no tempo, né, então a gente tem uns arranjos fortes, vibrantes, mais rock, mas também do tango, porque dá para ser rock and roll com samba, dá para ser rock and roll com tango. E você não tem, é tanta prática nesse sentido? Sou outra, porque é uma coisa mais desesperada, você não tem muita linha, você é meio irregular, se você é irregular, eu sou irregular, minha vida é irregular, eu vim do Pial, a experiência de música nordestina, enfim, cantei o Bando judaico, que? , já cantei até a série de circuncisão, , essa experiência da música oriental, então, cantei bandas todos, há aquela de 70, né, gato de beleza, de parado, está sempre cantando a noite, eu estou cantando já há 6 anos da minha vida, quando a gente tentando de ficar aí já à noite, Então, essa experiência toda fez essa, não tenho como negar a minha evidência. Então, ele é assim, mas todos têm uma evidência. Não, por isso eu gostei da levante da minha avaliação. Acho que essa toda a gente se emprestar, na minha opinião, é mais fácil para ver na verdade. Como é que você acabou de ver assim? E o meu último Aranhão, entre nós, só tem um rio, o Rui Parnaímpico. Então, acho que a gente é muito irmão em quase tudo. Então, a gente tem um rio ali entre a gente. E eu conheci o Zé, que é uma pessoa maravilhosa, muito generosa. Sou amiga da Rita Ribeiro, que já participou do meu show também. A gente já está no Rio de Janeiro também. Marquiel e Maranhão, eu acho que a gente é bem, bem próximo. E o Zé, que a gente fez essa amizade. E eu falei, pô, o Zé, que tu não pode. Eu fiz os vocais no discurso, o Sérgio Sampaio com ele. E a gente ficou mais próximo, com o disco póstumo, né, que ele produziu. E eu falei, vou chamar você para participar um dia de um show. Então, eu fico esse plano na cabeça, me alugando. Só que o poema não é cantando. É falando. Porque aí tem uma fala, não é especial, um timbre. Porque você é muito pessoal, né. É, eu sou o que eu conheço, não. E o refrão fala, vale a pena te amar com um poema. Porque depois de sofrer o CD inteiro, né, aquela coisa de quem tem música é para a mulher desculpada. Tem um eixo mal fúdio de mim. O cara termina com ela, entendeu? Mas aí, quando ele termina com ela, ele diz, tudo bem, até aí tudo bem. Aí ele arranja outra, beleza, normal, todo mundo consegue com a vida. O problema é que ele fica mais feliz. Para mim, isso não tem perda. Então, ela fala que se encontrar com ele, vai fazer um escândalo, né. Fica mais feliz. Eu acho que não. A gente tenta para ver se sair o poema de Mário Faustino, que é algo que eu acho que é pouco divulgado. A gente tem que saber como é a pena que poetas, entendeu? E o Mário Faustino é um poeta pós-modernista. Fica uma boa história dos movimentos de poesia. E que eu acho que merecia ser lembrado a família, que é super gentile, e ceder o poema. O único que vencia em Deus e em Amor. E ele arrasa falando a poesia. E fecha o CD com essa poesia, e é uma homenagem ao Piauí, ao Maranhão, ao Zé, ao Mário Faustino. E eu acho que se trata isso no dia. E é você mesmo. Obrigada. Obrigada. Assustante. Obrigada. E aí eu vou programar nesse banho. Claro, deixa eu falar da minha agenda rapidinho. Hoje a gente tem seu embarcão às 21h30. Maravilhoso, bandão, figurino de cenário. Direção Geral do Márcio, tem o diretor, a gente levou, os caras do palco, a gente vai ter o Alexandre agora. E a gente vai, você vai dizer, na quinta-feira a gente está anunciado, café pequeno, 28, 6 de junho, não sei se é assim, Centro Cultural Carioca. Depois a gente vai viajar. E o Piauí, né? Eu estou me arrumando, eu estou me arrumando, eu estou lá, eu quero uma vez que segura, patrocinando esse negócio. É, precisa me ajudar um jeito, tem que esperar. É, a gente vai gravar a vida, gente. É um tremão, eu vou me ver na casa, né? É, a gente vai gravar, gente, eu vou me ajudar, gente, eu vou me ajudar a dizer sobre o programa da TV Brasil.